MÚSICA Conheci uma caipinha, original do serrão Vou me apresentar, só pra chansar Ela ouve sabotão, eu curto os pancadão E vi ela pra conhecer, ela gostou de canção E brava no canal, divulguei sem nada Falou que ia me mostrar aqui na roça Tiago Maquininhas DJ Rogério Oliveira Vem, 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 vem MÚSICA Tiago Maquininhas Da EJ Rogério Oliveira Da EJ Rogério Oliveira